Olá, boa tarde, eu sou a Marcela, daqui de São Bernardo do Campo, eu acabei de ser contemplada ao prêmio do Apecap da Sorte. Ai, esse prêmio caiu do céu, vou conseguir quitar minhas dívidas e quem sabe até fazer uma renda com ele, hein? Muito obrigada, Apecap, tô muito feliz, muito feliz mesmo. Continue acreditando, você também consegue. Quem sabe o seu dia não chegue assim como o meu chegou.